Música Bom dia pra você que acabou de rodar, aqui quem fala é o que é a... Ou pra você que nem foi dormir ainda, aqui quem fala é a Laura Pior desenho que eu já fiz Pro Psycho Oi, o vídeo de hoje é um extra pra vocês, então ele é um pouco diferente É um desafio que eu vi na gringa, que eu fiz com PK De desenhar personagens aleatórios de desenhos animados, só que só pela memória Então basicamente a gente não vai perder as imagens deles e vai ter que desenhar só pelo que a gente lembra E é isso, vejam o Victor Dei vontade de fazer Eu não consigo fazer nem olhando, nem copiando Ai, por isso que ia ser engraçado Steven? Steven Que que é Steven? Não é isso, eu também fiquei assim também, Steven Nossa, tá parecendo já, olha isso É, assim tá mais parecido, eu acho Ele é meio gordinho, né Não, ele é magrelo É, não, não vale... Que bicho roubado, né, véi? Né? Essa aqui do Bob Spawn aí Sei lá, cara Fazer assim Eu lembro que o dente dele é assim Eu lembro daquela foto dele Abrindo os brascos Aposto que a gente... Caraca! Ele parece muito... Não acredito! Mano, mandou muito bem, véi! Porque eu também tô fazendo essa O dele é... não, não tá não Eu não lembro da roupa dele Ah não, eu lembro sim Tá um pouco parecido o meu O meu também, né, porque eu sou um gênio Não, você não Perdeu o PK? Chinelo Nunca vivemos um PK Nossa, que estranho Tá muito estranho esse chinelo nele Eu não acho que ele tem chinelo não Ele usa calça Ele usa calça? Não sei, não falei nada Tô muito tentando lembrar, sério, você não tem noção Tá muito não igual, véi Não! Nossa, eu não lembro como é que tá sendo estrela, véi Véi do céu! Que isso! Perdeu! Tá preto o cabelo dele? Não lembro É preto Ele não tem cor, ele é verde, né? O quê? É o que? Ele tá desenhando um personagem totalmente diferente Mano, a minha estrela tá muito bosta, sério, você não tem ideia A minha tá muito bosta Ele só tem um barba negócio É, fica com a caneta Ele só tem quatro dedos numa monta Eu acho que é assim o Steven Véi, tá muito bom o Psycho, véi 1 a 0 Psycho Calma, calma, eu só vou pintar a camiseta dele Pronto? Não, não, não 1 a 0 Psycho Nem pra onde? 1 a 0 Psycho Não faça isso Que vídeo excelente o Psycho Porra A gente tem que fazer testes que a gente não desenha Isso não é 2 minutos Ia ficar muito feio É pra eu mandar um print? 1, 2, 3 e envia Tô ficando olhando no final do PSA As braças do teu tá muito pequeno Ele tá tipo mago, ele é gordinho É Tem que ter no teu também Tá, bora... Segundo round Podia ter colocado no meio o original pra gente comparar Tá, beleza Eu vou rodar a roda de novo Roda aí, roda aí Tá rodando, tá rodando, tá rodando Tá rodando Ah Patrick 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 é fácil, vai ser rápido Vai? Eu vou desenhar com a mesma pose do Steve Com pt no pt, porque ele já é uma estrela Olha Que moleque pedista Tô louco O que que eu tô fazendo? Terminei meu Patrick já Eu vou só pintar ele A famosa frase do Patrick Que todo mundo conhece Só fazer uma frase O ladrão, meu coração Aqui ó Uou, uou Olha isso, véi Tá, né? 1, 2, 3 e vai Nossa, os dois caras muito fodas Ficou O que foi? Olha do PK como ficou legal Acho que o PK ganhou nessa Também, gostei mais do PK Vai girando Vai girando Vai girando Não que seja uma competição, mas virou agora Foda-se Não sei quem é finessa Finhas Muito difícil Por que que é difícil? É o bicho mais fácil Não é da nossa infância Agora é um triângulo É Então Vou fazer de frente Que foda Que desafio foda, véi Paguei muito pau, minha moral Foto 3x4 Paguei muito pau, véi Essa é a foto 3x4 do filme Pensei no abacaxi agora, véi Tá, igualzinho Vou desenhar a cara dele A boca dele Tá parecendo aquele Earth O Jim No jogo de Playstation 1, tá ligado? Parece um peixe, véi Nossa, ele vai me matar, mano Cara, tá parecendo um coqueiro Não sei Earthworm Jim O meu tô sentado também Você tá sentado eu como? Com a bunda Tô ficando com medo Tá horrível É a coisa mais horrível É É Eu não sei se ele é afim também Pois é Tá, bora 1, 2, 3 e envia Meu Deus, pegava Você vai pro psycho O que que é isso? Certeiro? O cara tá dando dedo Meu Deus do céu, o que que é isso? Um negócio sacrônico Pentagrama Vamos lá Pentagrama invertido, né? Bica pau Homem Caiu o Homer Homem 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 Eu não sei desenhar ele Onde que fica o cabelo dele? Meu Deus Desenho a cabeça dele, véi Isso aqui é meu Homer, galera Isso é meu Homer Pensei que ia ser fácil Pensei que ia ser fácil Pensei que ia ser fácil Ai, eu tô saindo Tá parecendo um bebê o meu, véi Mano, vai ficar assim, véi Esse é o Homer mais parecido que eu lembrei Só que ele tá muito mago Ai Homem Homem Acho que foi o desenho mais cagado que eu fiz Até hoje na tua vida Até agora, né? Nessa brincadeira Os dois Brincadeira, PK Isso aqui é minha vida Nossa, que merda Ah, eu esqueci de pintar a boca Tem que analisar o Homer Nem pintar a boca nas margens É, não gendar as margens Ele tá ganhando muito com aquele Bart O Bart é com muita hora Dois, três e vai Mas os dois homers tá feio Mas acho que o do Pai já tá mais parecido É, eu acabei de skate o Bart Você nem foca Não sei Achei os dois feios Véi, eu tinha action figure do Homer enforcando o Bart E o gato derrubou Acho que tá só com os pedazinhos Quebrou Minions Esse é pra ser fácil Teoricamente, né? Eu não sei desenhar O que eu tô falando Minions Minions Eu amo Minions, PK Eu odeio Minions Tem que falar que ama, PK Ele tá parecendo Ele tá focando um pouquinho Não, mas tá parecendo aquele do Bob Esponja O Plankton O Plankton O Plankton Fala que gosta dos Minions Eu não gosto dessas merda, velho Tem que falar que gosta mesmo que não goste Cadá viu Eu gosto dos Minions Olha os Minions, galera O que eu tô fazendo é tudo que eu penso sobre Minions É o Simpons Você tá desenhando outro Simpons Meu Deus, velho Eu tô muito tão hardcore É o Homem mesmo, velho Ele tem a mesma... É o Homem mesmo, velho Ele tem a mesma... É o Homem mesmo, velho É o Homem mesmo Olha só o Homem que o Saik faz Rapidão, velho É mó da hora Né? Eu só vou colocar uns Minions aqui chorando Esse Minion aqui tá chorando muito Por que que ele tá chorando, o Saik? Porque o amigo dele tá triste Crucificado Não acredito Ah, mas ele pegou de uma referência o Saik, não é mesmo? É, lembrou Lembrou de alguma referência Meu Deus Ganhou o PK Pra mim o PK ganhou E ela deixou uma margem ali Ah, eu não sei o que fazer Não sabia Eu ia fazer também É uma fanart Homem Homem Ela tá ali Ela é um Minion Ela pensa que é o Homem Ela pensa que é o Homem é ótimo Ah, esqueci de pintar o óculos dele É Ó, que pena Ó, que pena Pois é Ah, já acabou Pior desenho Não Ficou 3x2 pro Saik na minha Na minhas contas É Mas então é isso, pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram da ideia de trazer desafios assim pro canal Deixa o seu like Deixa o like Se tiver muito like eu trago de novo Mas relaxa que vai ter animação ainda E mais uma coisa As camisetas do canal estão em promoção Você compra um moletom e ganha uma camiseta E é só colocar... Na loja, né No carrinho da loja E colocar o cupom GANHEI E é isso, mano Tchau Acho que é na loja Enfim Massa demais Dá pra fazer com youtubers Atores É verdade Quem ganhar aí alguma coisa na promoção lá do Saik Pode me mandar A caixa postal tá aí embaixo, torcida Cuidão Cuidão Esse menino do buchão Massa, achei que ver esse quadro aí pode vir cá Sim, ficou muito legal E... Ah, eu queria saber desenhar Agora que a gente tá gravando tá em primeiro do Yalta Ainda tá em primeiro do Yalta Tá Eu queria saber desenhar Eu também queria saber desenhar Eu queria saber fazer qualquer coisa Né? Não precisa desenhar Qualquer coisa Artística ou Atlética Não precisa fazer nada Nem artístico Nem atlético Né? É triste Se você gostou do react, dá like e segue no canal Um bom dia pra você E até a próxima Tchau